O caos que vive a educação na rede municipal de São Paulo. O pior começo de ano de todos os tempos da rede municipal. Falta de professores, falta do quadro de apoio, dos ATS, falta de uniforme, falta de kit escolar, falta de tudo. Corte do pessoal da terceirização, da limpeza, as escolas estão abandonadas. Mas eu gostaria de falar aqui, tratar especificamente dos 46 céus da cidade de São Paulo. O Centro Educacional Unificado. São 46 céus, a maioria deles estão na periferia. A maioria são o único equipamento público ali destinado à educação, à cultura e ao lazer das comunidades que cercam esses equipamentos. E o que está fazendo a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, à Secretaria Municipal de Educação. Ela interrompeu os contratos que vinham sendo feitos nos teatros. Os serviços de som e iluminação eram feitos por técnicos credenciados, registrados, capacitados e credenciados. Fazem esse trabalho com competência, porque trata lá com eletricidade, trata lá com equipamentos que podem cair. E a gente sabe que nos céus há grande circulação das crianças ali nos teatros. Então, é imprescindível que tenha pessoas qualificadas ali trabalhando nesses equipamentos. E o que fez a Prefeitura de São Paulo? Cortou esses contratos. E, desde outubro, no final de outubro, começo de novembro, a gente não tem mais nenhuma atividade nos céus da cidade de São Paulo, nos teatros, as crianças, a comunidade, não está fazendo mais uso disso, porque a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação, não é competente, não tem competência para fazer uma licitação. Então, nós temos 46 equipamentos fechados, os teatros estão fechados. A comunidade local não pode fazer uso disso. A comunidade escolar também não faz uso do equipamento, por pura, pura incompetência da administração. Então, fica a população aí à deriva, fica a população sem utilizar os equipamentos. Estamos vivendo uma verdadeira barbárie na educação pública municipal. Nós vamos parar, a Prefeitura de São Paulo vai parar a rede municipal por conta da incompetência dessa administração, que está lá, não quer assinar, não tem medo de assinar contratos, tem medo de colocar uma licitação. Nós estamos vendo agora os uniformes, essa novela, todos os dias tem uma notícia dos uniformes, essa barbaridade que fizeram aqui, colocando essa responsabilidade para os pais, transferindo dinheiro público para as pessoas no ano eleitoral para fazer compra de uniformes. Isso é um absurdo. Então, todas essas ações estão parando, a rede municipal de educação está parando por conta dessa incompetência. E eu registro aqui, volto a registrar, todos os céus, os 46 céus estão parados. E a gente está fiscalizando para que pessoas não capacitadas, não qualificadas, venham a fazer a utilização desses equipamentos, colocando sobre risco as pessoas que frequentam ali o teatro, normalmente as crianças, os alunos e também a comunidade. E aí